Estamos de volta aí com as perguntas que as pessoas deixam no canal. E é uma das perguntas muito frequentes nesse momento de pandemia que a Eva Luísa colocou. Vandinha, em tempo de pandemia não está sendo possível frequentar terreiro. Tem como você explicar como um médio pode fechar o corpo para não absorver energias negativas? Fechar não digo, né? Que fica um pouco difícil você estando em casa sem o templo. Não dá pra fechar a distância. O fechamento de corpo é muito atuado com o corpo presente. Mas dá pra você evitar bastante coisas, né? Que eu falo que é o fechamento simples. Não aquele tão fervoroso como é feito no terreiro mesmo. Você pode colocar o azeite de oliva passando no umbigo e sempre tapando com esparadrapo. E sempre, se possível, manter a sua vela do anjo da guarda sempre ativada. Porque o umbigo tampado e a vela do anjo da guarda ativada vai ajudar você a se reequilibrar e automaticamente te proteger contra as cargas negativas. Então é muito bom. Algum tipo de banho também ajuda pra tirar essa energia negativa? O banho de bicarbonato, num litro de água quente, ela pode dissolver uma colher de bicarbonato e tomar esse banho toda segunda-feira, da cabeça aos pés. E manter, pra esse equilíbrio, o banho que é o simples, que a gente sempre tá falando dele. Que é o alecrim, a ruda e um punhadinho de sal grosso. Que também vai ajudar a tirar o excesso de inveja, olho gordo ou qualquer tipo de macumbaria que possa estar vindo ali no local. Essa tá sendo uma fase que a gente tá tendo que colocar a fé em prática. Sim. E a fé sendo colocada em prática da nossa casa. Exato. E fervorosamente, né meu príncipe? É, tá sendo uma prova muito grande. Uma prova o tempo inteiro. Olá, filhotes. Eu tô passando em primeiro lugar pra agradecer todo esse carinho, esse último ritual que foi lindo. Só tenho que agradecer a Deus e aos orixás e a todo o povo cigano Santa Sara em primeiro lugar. Por ter tido a presença dela, a energia de todo o povo cigano, dos meus orixás. Enfim, eu tô passando pra agradecer todos vocês por esse carinho. E para finalizar o ano e celebrar 2021, Vandinha Lopes realiza um trabalho muito especial. Porque esse realmente é um trabalho muito grande. Geralmente é um trabalho de final de ano que nós fazemos, né, presencial. Mas devido à pandemia, nós vamos jogar ela pro mundo virtual. É a hora de fortalecer os nossos pedidos para um 2021 com muito sucesso. Então eu convido todos vocês pra participar. Só o fato da gente estar vivo, se tornando os vencedores desta batalha, que é uma mistura em agradecer a Deus, aos orixás, por tudo que passamos. Principalmente esse ano que acabou sendo um ano muito difícil. Um ano de muita fé, de muita aprovação, de muitas perdas. Então nada mais que chamar esse trabalho de uma corrente de muito sucesso. Porque é um agradecimento e pedir a Deus e aos orixás as energias positivas pra chegada de 2021. E eu coloquei essa corrente, né, porque todo ano eu trabalho nos sete tronos sagrados. E todo final de ano a gente consagra, né, os sete tronos sagrados. Tem o trono da fé, que é o trono de Oxalá. O trono do amor, que é o trono de Oxum. O trono da lei, que é o trono de Ogum. O trono do conhecimento, que é o trono do meu lindo Oxóssi. O trono da justiça, que é meu pai Xangô, Caô, Cabeça e Lê. O trono da geração, ele é o da transformação. Ele é o que gera, o que traz pra vida, o que transmuta, o que cria. E ao mesmo tempo, ali naquela gestação, o que tiver pra ser moldado, ela tem todo esse toque maravilhoso pra moldar e trabalhar numa gestação perfeita. Que é a Iemanjara. Seja ela de uma criança, ou de um projeto de trabalho, ou de um grande caminho a ser tomado. Pra finalizar, tem esse trono maravilhoso dos meus Fofux, que é o Mulu, né? Nanã, minha maravilhosa Nanã. Nanã é um dos orixás mais velhos, né, da Umbanda. Onde muito respeitado também nesse trono. E Obaluaê. Então, esses três, eles fazem parte também desse trono de evolução. E a corrente do sucesso, eu escolhi essa data, 12 de dezembro de 2020. Porque também eu vou explicar também o porquê dessa somatória e porquê que eu escolhi esse dia. Então, no dia do ritual, eu vou explicar pra vocês, filhotes, o porquê dessa data tão conjugal aí, e numa lua tão maravilhosa. E nesse ritual, bebezões, eu vou precisar novamente das fotos. Tem uns que falam, ah, Guandinha, mas você tem evidência, por que vai precisar das fotos? Porque eu preciso das fotos. Porque esse ritual, todos esses que foram pela internet, eles são todos presenciais. Então, eu tô acostumada a lidar com vidas, né? Pessoas presenciais, ter toque, abraçar. Aquela coisa toda de mimo que uma mãe faz o tempo inteiro com os filhos. Então, eu necessito das fotos em todos os rituais pra poder focar melhor e trabalhar na áurea de cada um. Então, pra mim, as fotos é fundamental. E junto com essas fotos, vocês colocam o pedido que tá relacionado ao ano de 2021. E todo mundo que se inscreveu, eu vou tá entregando a vocês um e-book que eu mesma criei, pra que vocês tenham ali as dicas de toda essa informação. Então, vai tá ali detalhado, né? Todos os acontecimentos, os detalhes do ritual, mastigadinho ali pra vocês. Com todas as dicas das sete linhas da Umbanda, que são os sete tronos sagrados. Eu criei com muito carinho pra todos vocês, pode ter certeza disso.